olá galera que acompanha o canal salada produtos da terra sejam todos bem-vindos ao nosso canal canal que só fala de pitaya um canal que respira pitaya e hoje é eu vim aqui é trazer uma informação responder uma pergunta de um de nossos seguidores do canal do instagram e você queira acompanhar nos acompanhar no instagram acesse lá salada.produtos da terra e você acha o nosso canal aí no instagram e a pergunta do seu ed é o seguinte alberto eu plantei a pitaya que a semente da pitaya que eu comprei no supermercado elas nasceram e a pergunta dele é o seguinte essas pitaya que eu plantei de semente doce porque eu comprei no supermercado elas vão nascer elas vão é produzir é essa pergunta de hoje é logo logo vamos responder é vamos a nossa vinheta mas antes disso querendo também agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal e as pessoas que vão se inscrever aí estamos chegando aos 33 mil inscritos no canal salada produtos da terra é então muito obrigado a vocês aí que escreveram e logo logo é ainda hoje ou amanhã eu já faço o bolo bolo de aniversário dos 33 mil inscritos é aqui no canal do youtube vamos para nossa vinheta e eu volto aí para responder essa pergunta do seu ed gente aproveitando para falar aqui do nosso curso é o mês de agosto todo mês de agosto todo nós estamos aqui com uma promoção uma mega promoção de vinte por cento de desconto é vinte por cento de desconto então você é que queira ir se dar de presente aí né adquirir conhecimento buscar conhecimento junto comigo e com o professor dejal além de ter um grupo vip né só para alunos para você tirar todas as suas dúvidas tudo que você tiver alguma dificuldade no curso você pode tirar diretamente comigo ou com o professor dejal então aproveite esse mês 20% de desconto acesse o www.complantapitaia.com e venha junto conosco vamos para o vídeo então gente respondendo a pergunta do seu ed né se uma pitaia plantada a partir de semente de uma de uma fruta comprada numa loja de supermercado é se elas produzem a resposta é sim elas produzem só que na maioria das vezes a gente não sabe é a variedade se essa variedade foi feita uma polinização manual ou se essa variedade é uma variedade alto fértil por exemplo a costa rica é uma variedade alto fértil a royal red é uma variedade alto fértil né a paloura é uma variedade alto fértil e tantas outras que tem aí mas tem algumas que são que são vendidas em lojas de supermercados que são feitas os produtores polinizam ela manualmente então uma planta dessa ela vai produzir ela vai nascer através de semente tal vai produzir só que nós não vamos saber qual o tipo de pitaia que vai dar porque quando é feito uma polinização ela produz aí quatro cinco até mais variedade né proveniente de um mesmo fruto por exemplo se eu pegar essa aqui é uma variedade costa rica se eu pegar o pólen dela e jogar numa golden de israel por exemplo como eu já fiz aqui é deram para mais de seis variedades diferentes entendeu então deu uma de polpa branca deu uma de polpa vermelha deu uma com a casca com a casca rosada deu uma com a casca meio parda então dá várias da várias outras variedades quando você faz uma polinização cruzada né porque a finalidade de fazer a polinização cruzada é apenas para produzir aquele fruto que está sendo vendido agora se você parte esse fruto e tira sementes e semeia e planta então não se sabe qual variedade que vai dar e se essa variedade que vai você conseguiu a semente ali se ela vai ser alto fértil ou não né então não dá para ter certeza então produzir produzem mas se de repente ela for uma variedade que ela dê estéreo que geralmente dá estéreo é você vai ter que usar um pólen de uma outra variedade para fecundar a flor dessa variedade que você plantou né proveniente de semente então assim a dica é plante sempre uma variedade vindo de uma estaca vinda vinda assim ó vinda de um galho você planta você planta um galho de uma pitaia essa aqui é a roxa do pará também é a variedade costa rica então se você planta uma costa rica você vai ter certeza que o que vai produzir aqui é uma costa rica né a pitaia plantada de semente você até produz mas além de demorar um pouco mais mais do que uma variedade é uma pitaia plantada de galho é a de semente demora um pouco mais e você não sabe que variedade que vai dar tá certo então é a dica é plante de um galho né ou pegue a muda de alguém de algum colega ou compre essa muda porque de semente a gente não tem garantia é de qual variedade vai ser aí você vai ter que esperar os dois anos para colher esse fruto e ver o que vai dar né mas é um pouco arriscado né se for para você fazer é seu ed um plantio ali na sua casa tudo bem agora se for um plantio comercial quem vai fazer um plantio comercial de semente é não não é indicado tem que ser feito de galho mesmo que você já compra muda daquilo que você quer da variedade que você queira plantar tá certo então essa é a dica de hoje aqui no canal salvada produtos da terra é sejam aí bem vindos aí sempre o nosso canal todo toda semana nós temos aqui uns vídeos novos né e também você que queira aprender tudo sobre pitaia é nós temos nosso curso no www.complantapitaia.com está eu e o professor de jao também tem um canal no youtube né que é o canal do professor pitaia então nós nós estamos juntos ministrando todos esses mais de cinco horas são seis horas de conteúdo né e sempre está apresentando novas aulas então você que queira aprender mais aprender tudo sobre pitaia acesse o www.complantapitaia.com e venha fazer parte dessa família junto conosco tá certo então é você que não você que não é inscrito nosso canal inscreva nosso canal nos ajude estamos chegando faltam pouquinhas pessoas aí para 33 mil né e você se você que gosta do nosso vídeo gosta nosso trabalho deixa aí o seu joinha deixa o seu like isso nos ajuda bastante e comente também comente aí nosso vídeo mande a sua pergunta mande a sua dúvida e em tempo nós responderemos tá certo um abraço a todos e aí e aí